E aí, pessoal! Estamos começando mais um vídeo aqui no canal, mais um vídeo de looks da semana, aquele vídeo que eu mostro pra vocês tudo o que eu usei pra trabalhar, então bora pro espelho! Hoje é segunda-feira por aqui, olha, fiz uma combinação que eu gostei muito, na verdade eu tava meio sem criatividade, eu tenho que confessar pra vocês, gente, que assim, essa questão de montar look todos os dias, nem sempre a gente tem aquela inspiração, né? Então, nem todos os dias tem combinações que a gente gosta, mas a de hoje eu curti bastante, também foi meio assim de última hora, eu tô precisando de partes de baixo, sabe? Tô com bastante blusa, mas tô com poucas partes de baixo, então tem que dar uma providenciada aí. Mas eu coloquei essa blusa aqui na parte de cima, nesse tom de laranja um pouco mais escuro, um tom terroso, eu amo laranja, eu tenho reparado até vendo aí as minhas últimas fotos que eu tenho usado bastante laranja, tenho gostado bastante dessa cor. E essa blusa aqui, ela é uma blusa que tem áreas de romântico, né, por causa da manga, tem um babadinho aqui, né, tem esse drapeado, eu gosto bastante dela por conta da gola, que é mais altinha, esse elemento de gola mais alta traz uma elegância a mais pro look, né, gosto bastante de roupas que tem esse elemento. Essa aqui é uma blusinha de algodão, então ela é bem fresquinha, embora esteja um clima bem chuvoso por aqui, hoje tá quente, né, então eu escolhi ela, porque assim, a gola mais alta, ela também dá aquela fechada, fica um pouco mais calorzinho, então é bom que tenha tecidos, assim, mais respiráveis. Mas a dica aqui de hoje é mais da combinação de cores mesmo, que é com laranja e o azul. Já fiz essa combinação de cores outras vezes, e tem sido uma das minhas preferidas, acho que a terceira combinação com peças aí é azul e laranja que eu faço, e sempre funciona. Elas são cores que funcionam muito bem juntas, então se você tiver duas peças aí, né, de laranja e azul, vai combinar muito bem. Então eu coloquei essa minha calça aqui, que dispensa apresentações, todo vídeo ela aparece, essa aqui em específico não tem mais, né, da Shein, mas tem uma preta que é igual, que inclusive eu também tenho, então quem estiver interessado aí ainda tem a preta, acho que tem uma beige, uma marrom, enfim. E aí combinei com esse tom de azul do cinto também, que aqui tá praticamente da mesma cor, mas eu já falei com vocês, né, que essa cor aqui da calça nunca aparece a cor real dela. Então, de acessórios estou com o cinto e com este brinquinho aqui, com pedrinhas roxas e umas pedrinhas um pouquinho mais tom de âmbar, então fez um link aqui com a blusa e o roxo também vai super bem com o laranja, como também vai super bem com o azul. E aí nos pés, eu ia com o mocassin da cor aqui da blusa, mas ele, não sei, eu peguei ele e estragou a corrente, vou ter que dar um jeito nele depois, mas não tem problema, porque eu substituí por esse outro aqui, que, gente, eu comprei e tinha até esquecido, então eu botei ele logo pra jogo. Esse é uma cor aí muito boa, que combina aí com praticamente todas as cores, então funcionou muito bem. E eu tô aqui escondidinha pra pegar a minha bolsa, estou aqui hoje com essa bolsa caramelo, que aí eu ia fazer combinadinho, sabe, a blusa, aliás, a blusa laranja, mas assim, né, tons de rosa. Aí eu ia fazer combinadinho a bolsa com o sapato, mas tudo bem, ficou bom assim também, essa cor aqui tá super neutra, também é um mocassin, super confortável, a cara de look de trabalho, esse é o meu lookinho de hoje, então. Olha, acho que eu comecei arrasando, hein? Até amanhã! Terça-feira por aqui, continuando o nosso vídeo de looks da semana, hoje tem uma peça aqui mais antiguinha, que fazia um tempão que eu não usava, tô tentando colocar aí as minhas peças pra jogo, né, pra gente fazer circular no nosso próprio armário, que eu tenho um vício de usar sempre as mesmas. Na verdade, tô com duas peças aí mais antigas. A primeira é essa camisa aqui, amarela, eu acho que usei ela só uma vez. É um tonzinho de um amarelo bem legal, né, bem fácil de trabalhar, porque é um amarelo, acho que tá difícil sair amarelo, mais claro, né, quase assim, um manteiguinha, se bem que aí tá mais suave do que ao vivo. E ela tem uma aplicação aqui, como se fosse um bolso, né, um de cada lado, na verdade não é bolso nenhum, é só um charme, né? E aí eu combinei com essa calça jeans, né, porque aqui a camisa dá esse elemento aí mais arrumado, digamos assim, e a calça jeans um elemento mais despojado. Aí eu complementei com esse brinco, um brinco assim mais com carinha de festa, eu gosto dessa combinação, sabe? Um brinco bem brilhoso, com tricô, eu gosto de fazer muito isso no inverno, né, eu uso com tricô, ou que nem agora eu tô assim, com uma calça jeans e um brinco aí com carinha de festa. Eu acho que fica um visual bem estiloso, sabe? Essa calça aqui tem uma lavagem mais clara, aqui ela tem uma barrinha mais desfiada, e eu coloquei esse sapato aqui, foi na pressa, não ia ser ali que eu ia colocar, ia ser aquela sandália amarela, que é do tom aí bem parecido da camisa, se não igual, mas aí tava chovendo bastante de manhã e aquela sandália é mais aberta, né? E aí, sabe como é, né? Ainda mais que ela tem um saltinho ali um pouquinho mais fininho, e esse aqui é esse autobloco, pelo menos ia me dar um pouco mais aí de mobilidade, de segurança, enfim. Continuei aqui então com a bolsinha caramelo de ontem, acho que vai super bem aqui, ó, o caramelo com o amarelo. Eu acho essa cor um pouquinho, né, que eu acho difícil de combinar, é que eu não tenho as peças na parte de baixo que combina com ela. Como, por exemplo, assim, o roxo, eu acho que caiu super bem, então eu acabo caindo aí na mesma combinação, se bem que acho que a única vez que eu usei ela, eu usei com uma calça rosa por baixo, acho que ia ficar interessante também essa combinação. Esse foi o meu lookinho de hoje, então, gostei. Eu queria ter usado com a sandália, então vou tirar um pontinho, que a combinação que eu pensei na minha cabeça não rolou, mas o que eu poderia fazer com a chuva, não é mesmo? Esse foi o meu lookinho de hoje. Tudo bem que tá abrindo aqui, essas blusas, mas a gente tem que ficar se cuidando. Mas, enfim, esse foi o meu lookinho de hoje. Até amanhã. Quarta-feira por aqui, temos uma combinação que tem tudo pra ser a minha preferida essa semana, e tem uma peça nova também. Coloquei essa blusa aqui, quem lembra? Foi a blusa que eu usei no Natal. Ela tem... Gente, a cor não tem nada a ver o que tá aparecendo aí. Tá um tom aí de azul, quase, mas ela é um tom aí de verde, um verde assim meio perolado, a coisa mais linda do mundo. Ela tem amarração nas costas, acho que não vou conseguir virar pra vocês verem, mas, assim, aqui no pescoço, ela amarra nas costas, por isso que eu fiz esse cabelinho, assim, mais lamidinho também. Ela tem todo esse drapeado aqui na frente, a golinha mais alta, então, por isso que eu queria deixar essa região, assim, mais livre. Coloquei aqui um brinco, desenhando aqui o contorno da orelha, é um brinco dourado com umas pedrinhas aí pretas. Gente, olha, eu tô me achando com esse look. E aí, eu combinei com uma calça, que pasme, também não tem nada a ver a cor que tá aparecendo aí. Aí, tá como se eu tivesse aí um tom sobretom azul, na vida real é verde, tá? Esse aqui é um verde água, esse aqui é um verde bandeira, assim, mais perolado também. Mas, o efeito visual, acredito que seja o mesmo. E essa calça aqui é a calça nova que eu estou estreando. Ela dá uma marcadinha aqui, dá, dá pra ver minha blusa aqui por baixo. Mas, gente, sinceramente, eu não me importo com isso. E essa calça aqui é da Shein, de um vendedor nacional. Gente, essa calça é a perfeição de tudo. É uma pantalona. Olha só que coisa mais linda. Bem ampla mesmo. Ela tinha de várias cores lá no site, mas já tá esgotando, assim. Tem algumas que já não tem mais quase nenhum tamanho. Tem o botão aqui encapado. Ai, gente, eu não precisei fazer a barra nem nada. Eu tô aqui com uma sandália. Coloquei uma sandália nude, né? Uma sandália caramelo. Pra ficar mais neutrinha mesmo. E eu amei, gente. Nossa, eu amei demais esse look. Eu ia até colocar outra bolsa aqui, ó. Eu ia colocar essa daqui. Mas aí eu achei que ia ficar, sabe... Sei lá. Ia ficar bom também, mas... Achei que ia ficar uma mistura de cores. Então, eu acabei colocando a sandália caramelo. E continuei com a minha bolsinha de ontem mesmo. A bolsinha caramelo. Que eu acho que tá casadinha também, né? Vocês sabem que eu gosto desse look mais casadinho. Gente, não tem muito o que falar desse look, tá? É um look aí quase monocromático. Um tom sobretom. O que deixa mais elegante. Tô com peças, tanto com o tecido, quanto modelagem, que deixa mais elegante. Então, hoje tá um look aí que daria pra ir até pra uma festa, pra um jantar, enfim. É... Não sei. Não sei o que dizer se tá apaixonada por esse visual. Esse foi meu lookinho de hoje, então. Até amanhã. Quinta-feira por aqui. Estou com uma peça única hoje, mas quis dar uma cara nova pra ela. É um visual diferente do que eu costumo usar, porque é meio difícil variar a peça única, né? Não tem muito o que fazer. Bom, a peça que eu escolhi hoje foi esse vestido. Um vestido lindíssimo, por sinal. Gosto muito. Tem toda essa aplicação de rendas. Tem aqui a golinha. Tem nas mangas também. Eu acho um charme esse vestido. Tem aqui um elástico na cintura. Ele é mais compridinho. Quer dizer, mais compridinho não. Ele é um pouquinho acima aí da altura do joelho. Então, o que eu fiz pra deixar um pouquinho diferente, com visual diferente, coloquei esse colete aqui. Colete num tom de verde, um verde mais fechado. Eu tava reparando, gente, que eu tô usando sempre as mesmas cores. É verde, azul e laranja, assim, tons terrosos. Tem que dar uma variada aí nessas cores. Mas hoje eu fiz, então, uma combinação de preto com o verde. Eu acho que ficou interessante, ó. Ele não é bem da altura do vestido, ainda dá um certo movimento. Mas é um blazer, aliás, não é um blazer, é um colete, né? Um pouquinho mais alongado. Eu gostei muito dessa combinação de cores. Até mesmo porque o verde é um pouco mais fechado. E aí, pra dar um visual ainda mais casadinho, combinandinho, coloquei aqui também o brinco verde. Eu acho que esse tom de verde me favorece. Então, né, aproveitei pra colocar o brinco também neste tom. Fiz um coque aqui, porque, gente, eu tô viciadíssima nesse penteado, né? Eu uso todos os dias, praticamente. Mas eu acho que fica, né, bem interessante, porque já tem um trabalhado aqui da gola. Já coloquei aqui também o colete. Então, essa região tá bem fechada. Então, eu queria deixar aqui mais livre a região do rosto. Aí, nos pés, eu estou com o quê? Uma ocassim, né? Já que eu não tinha usado essa semana ainda. Pelo menos eu acho. Será que eu usei? Acho que não. Então, ficou assim. Preto e verde. Um vestidinho aí com visual um pouco diferente. Né? Que também daria pra fazer o quê? Pra deixar o vestido diferente. Poderia colocar uma camisa também. Não com essa manga aqui. Mas, de repente, um vestido que você tem aí na sua casa. Né? Dá pra gente tentar brincar aí. Poderia ter tirado o... Né? Deixado assim o colete e colocado um cinto também. São algumas variações aí que a gente consegue fazer. Poucas variações, né? Porque peça única realmente ela já tá lá prontinha pra usar. Mas alguma coisinha dá pra fazer. Eu achei uma gracinha, gente. Esse look. Achei um chuchuzinho mesmo. Eu ia trocar. Ia colocar uma bolsa preta. Mas eu continuei com a de ontem. Combinou também. Mas eu acho que ia ficar lindo aqui uma bolsa verde. Inclusive, tem uma bolsa ali. Pensei em colocar ela. Mas é que daqui a pouco eu vou ter que trocar essa bolsa. Porque hoje eu tenho curso. E aí eu tenho que trocar pela mochila. Então eu pensei... Vou trocar duas vezes a bolsa? Aí não. Aí é muito empenho. Então ficou assim. Mas eu acho que a bolsinha verde aqui ia ficar uma graça. E esse foi o meu lookinho de hoje, então. Me contem o que vocês acharam. Até amanhã. Sexta-feira por aqui. Continuando o nosso vídeo de looks da semana. Hoje eu tô com uma produção que eu gostei mais ou menos. Tô com aquele vestido que quem viu o vídeo aí de compras da Shein. Viu que eu tava em dúvida se eu ia manter ele no formato dele. Ou ia dar uma repaginada. Enfim. Então eu usei ele como ele é hoje. Pra ver se eu gosto ou não. Não achei tão ruim. Eu coloquei o cinto aqui. Pra fazer esse efeito mais acinturado. Porque ele tem aquelas mangas mais amplas, né? E a barrinha aqui também. Ele é um pouquinho mais curto do que eu costumo usar. Olha, ele é nesse tom assim, ó. De off-white. Tem um amarelinho. Um marronzinho bem claro. Então a minha ideia era realmente tirar aqui essa parte das mangas. Colocar uns botõezinhos aqui. Daí eu acho que ele vai ficar mais usável. Mas não achei de todo ruim, não. E aí como ele é um visual um pouco mais esportivo. Coloco aqui alguns elementos. Pra deixar ele mais com carinha de trabalho. Fiz o meu coquinho. Que eu já tô viciada. Vocês já sabem. Esse brinco aqui maravilhoso. Que eu tô também super viciada nele. Só quero colocar. Eu já me policiei bastante. Pra não usar ele a semana inteira. Faz um tempinho já que eu não uso. Aí como eu já tinha mostrado pra vocês. O cinto aqui. Pra dar aquela acinturada. Dar um visual um pouquinho mais diferente. E nos pés eu coloquei aqui então. Esse mocassim. O mocassim caramelo. Eu achei que conversou muito bem aqui. Com as cores do vestido. Ponto de dourado também, né. Tem ponto de dourado aqui. Nos pés. Na cintura. No brinco também. Quase coloquei um colozinho pequenininho aqui. Mas aí eu achei que ia ficar um pouquinho demais. Então, olha gente. Até que eu gostei, tá. Achei que eu ia gostar menos. Queria ver como é que funcionava o vestido aí no dia a dia. Mas eu acho que vou fazer aquele ajuste mesmo. Continuei aqui então com a minha bolsinha caramelo. Que eu acho que casou perfeitamente bem aqui. Com o look todo combinandinho, né. O que eu poderia colocar de diferente aqui. Em termos de cores e de bolsa. Eu acho que combinaria uma bolsa num tom de vinho. Né. Ou calçados nesse tom também. De vinho. Talvez no verdinho. Não. É. Bom. Mas eu acho que o vinho casaria melhor. Tons terrosos. Laranja. Eu quase coloquei uma sandalinha amarela. Mas como ele é um pouquinho mais curto do que eu tô acostumada. E também pra ir trabalhar, né. Eu coloquei então esse mocassim. E também é sexta-feira, né. Sexta-feira é dia do conforto. E esse foi o meu lookinho de hoje então. Me conta aí embaixo qual foi o seu look favorito. Que eu quero muito saber. O meu, olha. Não sei. Tem que repensar. Já não tô. Já nem lembro mais. Nem o meu nome. Que dirá os looks que eu usei essa semana. E se você gostou desse vídeo. Já deixa o seu like pra mim. Se inscreva no canal pra não perder nadinha. Beijão. Deus abençoe. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto